Quero aprender com Jesus, quero seguir os passos de Jesus Porque Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória E mais uma vez, nós nos reunimos aqui com o coração aberto Para falar de Jesus, para falar desse amor Para falar do Evangelho que significa boas novas E hoje nós vamos falar a respeito de um assunto Eu vou pedir para todo mundo abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas Lucas capítulo 9 Se nós podemos colocar um título nessa mensagem Seria, você conhece Jesus? Se você perguntar para um amigo seu, para uma amiga, você conhece Jesus? Só falando, eu conheço, faz tempo que eu estou na igreja Vamos lá É Lucas 9 E para quem está nos assistindo, nós estamos aqui no centro de Limeira Aqui na rua Carlos Gomes Rua Carlos Gomes, 1014 Bem no centrão de Limeira Nós aguardamos você e a sua família vir fazer essa visita aqui para a gente Vamos lá Versículo 49 Lucas 9, 49 Amém pessoal? Todo mundo achou? E respondendo, João disse Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios E lhe lhe proibimos Porque não te segue conosco Pessoal, isso acontece muito hoje Pessoal fala assim Ah, tem tanta gente fazendo a obra de Deus aí Mas não está preparado Não está capacitado Ih, eu vejo gente falando de Jesus Eu vejo gente fazendo isso Eu vejo gente fazendo aquilo Vamos conhecer Jesus, pessoal? Vamos ver a resposta de Jesus? Olha o versículo 50 E Jesus lhe disse Não o proibais Porque quem não é contra nós é Por nós Olha a resposta de Jesus, pessoal Quando o discípulo veio trazer A notícia para Jesus Ele achou que Jesus ia falar Não, quem que está fazendo isso sem autorização? Quem mandou ele fazer isso? Quem está falando Expulsando o demônio? Quem que está? Porque isso acontece muito hoje Só falar Ah, o fulano não está preparado A fulana não está preparada Ah, fica falando Ele diz isso Ela diz aquilo Jesus falou Olha aí E Jesus disse Não o proibais Eu acho que o discípulo nessa hora Deve ter Murchado a orelha Falando Ai Eu pensei que ele ia falar uma outra coisa Eu pensei que ele ia falar Manda fechar Manda fazer Manda isso Não, ele falou Não Não o proibais Vamos conhecer Jesus, pessoal Como é que a gente conhece Jesus? Vendo o que ele falou Vendo o que ele fez Porque às vezes Alguém Olhou tanto para alguém Que acha que Jesus é aquele alguém Não, pessoal Jesus é Jesus Ele deixou o ensinamento dele aqui E ele falou na hora Não proibais Então o que aquele discípulo estava fazendo Ele estava julgando É o que acontece muito hoje Ah, você vê o fulano Você vê o ciclano Olha, irmão Se tem uma palavra Eu vou até pedir para você deixar em Lucas 9 Marcado A minha bíblia tem uma fitinha aqui Essa aqui para mim é fácil Tem uns aí que vão perder o Lucas Para achar só lá para meio dia depois Então marca aí Põe alguma coisa aí Para você poder voltar aí depois Porque nós vamos lá para Romanos Romanos 2 Depois que eu ler esse Romanos 2 aqui Vai mudar a história de muita gente aí Portanto És inexcusável Ou indesculpável Quando julgas Ó homem Quem quer que sejas Porque te condenas a ti mesmo Naquilo em que julgas ao outro Pois tu que julgas Fazes o mesmo Olha aí Isso aqui não é para mudar a vida de muita gente Não, pessoal Hoje É tão gostoso A partir de hoje As pessoas tirarem Um fardo Das suas próprias vidas Por quê? Porque cuidar da vida dos outros É um fardo Não é irmãos? Poxa A gente já tem a nossa Ainda cuidada dos outros Aí você de repente descobre Que quando você julga Você faz o mesmo Não, eu não faço o mesmo Eu estou julgando a pessoa Porque a pessoa está fazendo isso Mas no coração de Deus Quando você julga Você faz o mesmo Ah, mas a pessoa é assim O fulano é desse jeito É então Deixa ele na mão de Deus Ele se colocou diante de Deus E Deus vai estar cuidando dele agora Deus vai estar cuidando dela agora Porque ele diz Portanto Portanto És inexcusável Quando julgas Quer dizer Então quando você julga alguém Você está sendo o quê? Aos olhos de Deus Inexcusável Indesculpável Ô homem Quem quer que sejas Então aqui Não vai Aquele que tem um dia de igreja Aquele que tem dez Tem vinte Tem trinta Ele falou Quem quer que seja Ou que está numa posição inferior Ou superior Ele fala Por que te condenas a ti mesmo Naquilo em que julgas o outro Isso aí está na Bíblia pessoal E não é o que acontece Você vê que as pessoas De uma maneira leviana Elas se sentem no direito De julgar as outras De olhar Falar Fulano é isso O Beltrano é aquilo Porque olha Eu vi o fulano fazendo isso Eu vi a Beltrana fazendo isso É igual o discípulo Ele trouxe para Jesus Falar Olha eu vi um pessoal aí Expulsando o demônio Mas olha Eles não estão preparados Para fazer isso não Jesus olhou e falou Não vai proibir não Deixa eles O que ele falou para aquele discípulo Você não tem que ficar julgando os outros Você não tem Pessoal Tem tanta coisa na vida da gente Para a gente cuidar Tem ou não tem pessoal? Tem Já pensou? Além da gente ter que cuidar da nossa Ainda ter que cuidar dos outros Por exemplo Eu sou um obreiro numa igreja Tem tanta coisa Para Jesus Que eu posso fazer na obra Agora eu vou ficar olhando para o outro obreiro Olha aquele obreiro lá Olha aquela obreira lá Olha o fulano Olha o Beltrano Olha o ciclano Vê se pode um negócio desse Jesus falou Não O proibais E ele fala aqui O apóstolo Paulo fala Ele fala Naquilo em que julga os outros Pois tu que julgas Faz o mesmo Não Eu não faço o mesmo No coração de Deus você faz No coração de Deus nós fazemos Então a gente tem que abrir os olhos Porque tem muita gente perdendo a bênção Por causa disso Mas nós não podemos perder o nosso foco Dessa mensagem Porque a nossa mensagem é Você conhece Jesus? Vamos voltar lá para Lucas Será que a gente conhece Jesus? Lucas 9 Você já viu aquela pessoa falar Ah o fulano está tanto tempo dentro da igreja A fulana está tanto tempo Essa pessoa está julgando ou não está julgando? Ela está julgando No coração de Deus ela está igual Aquela pessoa Vamos lá Lucas 9 Voltamos para Lucas 9 Versículo 51 Olha o que diz aí E aconteceu Que completando-se os dias Para sua assunção Manifestou o firme propósito De ir a Jerusalém E mandou mensageiros Diante da sua face E indo eles entraram numa aldeia De samaritanos Para que lhe preparassem pousada Mas não receberam Porque o seu aspecto Era como de quem ia a Jerusalém E os discípulos Tiago e João Vendo isso Disseram Disseram Senhor Queres que digamos Que desça fogo do céu E os consuma Como Elias também fez? Olha aí Você vê que o Tiago e o João Chegaram lá Falaram Olha O mestre extraindo A caminho Nem falaram Que era para Jerusalém Porque Havia uma rivalidade Muito grande Entre o povo de Samaria E de Jerusalém Ainda bem Que era aquele tempo Hoje não tem mais rivalidade Dentro da igreja Hoje não tem Tem uns que parecem Que tem até Time de futebol Eu sou da igreja E tal A minha igreja Que é boa A minha Que não Você sabe a minha Não vamos julgá-los Porque são crianças Que ainda vão crescer E vão ver Que Deus estabeleceu Um tipo de ministério Para cada pessoa Há diversidade E ministério Deus conhecendo O meu coração Ele me colocou Na igreja internacional Da graça de Deus Porque ele conhecia O meu coração Ele sabia Como que eu ia me adaptar Num ministério E ele me colocou Na igreja da graça Eu não vou falar mal De outra Porque eu não conheço Eu nasci na graça Eu fiquei dentro Da igreja da graça Então eu não conheço outra E ainda que eu conhecesse Se eu tivesse saído de lá Eu não falaria mal Porque hoje eu estou Estou no caminho Com Jesus Então ninguém deve falar mal Mas o que eu quero dizer Para você É o seguinte Que Não quiseram receber Jesus Aí o Tiago e o João Que andavam Junto com Jesus Será que conheciam Jesus Ou não Eles olharam para Jesus E falaram Vamos fazer o seguinte Vamos pedir fogo do céu Vamos fazer igual Elias Você já viu gente fazendo isso Eu já vi Você está mexendo comigo O meu Deus É o Deus de Elias Você vai ver O que vai te acontecer Você se prepara Porque agora Você mexeu com o servo de Deus Agora você mexeu com a serva de Deus Agora a mão vai pesar Deixa ele Será que eles conheciam Jesus? Vamos ver Olha aí Olha o versículo seguinte Versículo 55 Voltando-se porém Repreendeu-os E disse Vós não sabeis de que espírito sois Porque o filho do homem Não veio para destruir As almas dos homens Mas para salvá-las E foram para outra aldeia Olha aí De novo Os discípulos Murcharam a orelha E falaram Ai meu Outro fora Tem gente que acha Que está deixando As pessoas de Deus felizes Porque vai Porque brigam Porque resolvem Porque arregaçam as mangas Não, porque aqui eu resolvo Jesus falou Você não sabe o espírito que eu sou Jesus falou A minha vontade É que as almas sejam salvas Essa é a minha vontade Tem gente que começou bem Pessoal Quando a pessoa Entrou na igreja Ela começou bem Ela tinha ódio Do pecado Começou muito bem Só que foi passando o tempo Ela foi confundindo o pecado Com o pecador Ela tinha ódio da mentira Ela foi confundindo a mentira Com o mentiroso Ela tinha ódio do vício Ela foi confundindo o vício Com o viciado E hoje Hoje ela tem raiva De todo mundo É o pecado Não, é o pecado O pecador Eu quero que tudo vá pro inferno Eu quero que é isso Eu acho que essa pessoa Acho que ela Ela compôs aquela música Junto com o Roberto Carlos Que o Roberto Carlos Fala Eu quero que tudo vá pro inferno E que tudo mais vá pro inferno Tem gente que tá assim dentro da igreja Depender dela Que tudo mais vai pro inferno Fala Não meu irmão Isso aí foi uma composição lá Que o Roberto Carlos fez Que quem tem mais de Tem 25 anos igual eu Sabe, lembra Pessoal O que que eu quero dizer pra vocês Você conhece Jesus? Você tá querendo mandar fogo nos outros? O cara parou lá Na sua garagem É brincadeira Quando você chegar em casa E tiver o cara parado na sua garagem E lá tem uma placa Escrita assim Não estacione Não estacione Sujeito a guincho Evite problemas Aí o cidadão chega lá Já tomou umas quatro Aparece a casa da vazia Eu vou deixar Aí ele vai lá Aí você chama ele lá Falou, meu amigo Ah, eu já vou tirar já Aí você fala Mexeu com o meu Deus Eita Né Mexeu com o meu Deus Né Jesus falou Você não sabe o espírito que eu sou A minha vontade é que ele seja salvo A minha vontade é que ele seja salvo Já pensou? Os discípulos falaram Vamos fazer uma presença com o mestre Não quiseram receber o mestre Deixa comigo que eu falo com ele Mestre, não quiseram receber o senhor Pode deixar com a gente Que eu vou pedir Olha o que ele falou Versículo 54 E os discípulos Tiago e João Vendo isso Disseram Senhores Quer que digamos Que desça fogo do céu E os consuma Olha que violência Consumir Né Pessoal fala Isso aí tem que morrer Isso aí tem que acabar Né Cristão pedindo morte Para os outros Não, porque Está errado O que está errado Está errado Jesus falou Repreendeu eles Ele os repreendeu Voltando-se Porém Repreendeu-os E disse Vós não sabeis Que espírito sois Vou falar para a pessoa Que está perto de você Você sabe o espírito que você é Não Né Querendo arregaçar a manga Bater nos outros Bater ou levou Porque é isso Porque é aquilo Comigo não Né Você precisa saber Que espírito você é Irmão Saber que espírito você é Agora você é homem de Deus Agora você é mulher de Deus Agora passou isso aí Ele falou Olha aí Ele disse aqui Porque o filho do homem Não veio para destruir as almas dos homens Mas para salvá-las E foram para outra aldeia Você viu que Às vezes acontecem esses acidentes Às vezes fenômenos Da natureza Em alguns países Eu só fico de olho Naquelas pessoas que se dizem de Deus Porque o que não é de Deus Isso aí ele fala mesmo Que ele tem vontade Aí você vê irmãos Um acidente Chega a matar às vezes 80 mil pessoas 40 mil pessoas Às vezes 8 mil Às vezes chega Uma catástrofe De centenas de pessoas morrerem Aí vem aquele Que se diz de Deus E fala Tá vendo pessoal Eles não quiseram aceitar Jesus Aí Olha o que aconteceu com eles Irmão São pessoas que não conhecem Jesus E elas estão falando Que não sabem Olha o que Jesus falou No versículo 56 Porque o filho do homem Não veio para destruir As almas Não veio para destruir E a própria pessoa de Deus Fica dizendo que foi Deus E aquele povo Aquele povo Não vai querer saber de Jesus Não vai nem querer saber de Deus Por quê? Porque quem está falando dele Está falando coisa errada Não, por quê? Ah não Mas ele permitiu sim Permitiu sim Um dia nós vamos saber por quê Agora dizer que é vontade dele Que aquelas pessoas morreram Que pai fica chorando Que filho morreu Que irmão fica chorando Que irmão morreu Que a pessoa fica chorando Porque aconteceu algo Você acha que Deus iria fazer isso Com as pessoas? Cuidado Está falando de um Deus Que não é o Deus da Bíblia Não é o Deus da palavra Eles queriam fogo do céu Por quê? Por causa do Elias Mas Jesus veio depois do Elias Jesus veio depois do Elias Aí ele veio para nos ensinar Uma das maiores decepções Das pessoas com Jesus Foi essa Porque era olho por olho Dente por dente Ou dente por dente Olho por olho Bateu, levou, matou, morreu Fez, 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 está feito Jesus veio e falou não A partir de agora É a outra face E tem gente que fica tudo Feliz porque Foi valente lá na hora Desafiou todo mundo Tem uns até fazendo arte marcial agora Chega chegando Opa! Comigo é assim É errado fazer arte marcial? Não Você ir para uma academia Você treinar Você praticar um esporte Eu não acho errado Agora a pessoa fazer um esporte Para bater nos outros Muito pelo contrário As pessoas que praticam Arte marcial De verdade Elas para usarem Essa arte marcial É muito difícil Elas não usam Elas não vão usar isso Porque o homem de Deus Vai usar Uma arte marcial Para bater nos outros O homem de Deus Tem que usar a Bíblia Tem que usar a palavra Mulher de Deus Vai ficar Usando arte marcial Ah Eu estava vendo aqui Não Mulher de Deus Tem que usar a Bíblia Nós temos que usar A palavra de Deus Jesus falou Vocês não sabem O espírito que eu sou Vocês não estão sabendo É o marido aí Olhando Falando para a mulher Ó Você me conhece Você sabe quem eu era Coitada A mulher fica com medo Fala Será que vai voltar o bicho? Né? A mulher fala Ó Você sabe Quando eu rodo a sandália A mulher fala É comigo mesmo Né? Eu estou com Deus agora É Deus na frente Ih, meu irmão Você está Você está tão longe Desse Deus Você está bem na igreja Pode ter cargo Às vezes Pode, né? Pode Os cargos Continuam disponíveis Né? Tanto para pregadores Como para obreiros Tudo está disponível Né? Mas vamos continuar Conhecendo Jesus Mais um pouquinho Versículo 57 Ó E aconteceu Que indo pelo caminho Lhe disse Senhor Seguir-te eu Para onde quer Que fores E disse-lhe Jesus As aposas Têm covis E as aves Do céu Ninhos Mas o filho Do homem Não tem onde Reclinar a cabeça Mais uma decepção Né? Eles queriam saber Onde era o palácio Né? E Jesus falou Que não tinha palácio Né? Que ele não tinha Onde reclinar a cabeça Né? É por isso que tinha Gente que é com raiva dele Porque eles estavam Esperando uma outra coisa Eles queriam um outro Um outro símbolo De rei Só que Jesus O reino dele Não era desse mundo Isso que eu quero Que você entenda As pessoas Que fazem tanta questão De serem as tais Nesse mundo Talvez nem um dia Estarão com Jesus Porque aqui É tudo muito passageiro Aqui é um preparo Para um dia A gente encontrar Com o Senhor Você vê que aqui Ele olhou e falou As aposas Têm covis As aves Do céu Ninhos Mas o filho Do homem Não tem onde Reclinar a cabeça Ou seja O que Jesus Quis dizer Que a confiança Dele Estava no pai Conhecer Jesus É colocar a confiança No pai Isso que é conhecer Jesus Aí ele diz mais Ó Versículo 59 E disse ao outro Segue-me Mas ele respondeu Senhor Deixa que primeiro Eu vá enterrar meu pai Mas Jesus lhe observou Deixa os mortos O enterrar Os seus mortos Porém tu vai E anuncia O reino de Deus Pastor Isso aqui Eu não entendi O que Jesus Quis dizer Não fica parando Para perguntar Por que aquilo Aconteceu Continua anunciando O reino de Deus Você vê Um discípulo Falou para ele Falou Espera um pouquinho Que o meu pai morreu E eu tenho que ir lá Jesus falou Não deixa os mortos Enterrar os mortos Vamos embora Vamos anunciar O reino de Deus Ô pastor Isso aí é para mim Aconteceu algo Na minha vida A minha vida parou A partir daquele dia Eu fiquei questionando Eu fiquei perguntando Eu acho que está errado Eu acho que não está certo Jesus Ele observou E falou Deixe os mortos A enterrar Os seus mortos Deixa lá Ele falou Porém tu vai E anuncia O reino de Deus Então quem conhece Jesus de verdade Vai anunciar o reino Ah mas aconteceu Algo Aconteceu Mas eu vou continuar Anunciando o reino Eu vou continuar Falando do amor De Deus Eu vou continuar Falando da palavra De Deus E aí tem mais uma coisa Aqui ó Olha o versículo Seguinte ó Ele falou aqui No versículo 61 Disse também outros Senhor Eu te seguirei Mas deixa-me despedir Primeiro Dos que estão Em minha casa É difícil Você se despedir Daqueles que estão Na sua casa Por quê? Porque as pessoas Tentam te segurar Né? Ó mãe Agora eu quero falar Pra senhora Que eu vou seguir O caminho com Jesus Ó pai Aí a família fala Não meu filho Nós temos a nossa religião Nós temos a nossa vida Agora será que você Não vai se separar Da gente E tudo mais Eles queriam ir lá Despedir Aí Jesus falou No versículo 62 E Jesus lhe disse Ninguém Que lança a mão do arado E olha para trás É apto para o reino de Deus Pessoal Qual que é o nosso objetivo? Não é o reino de Deus? Se a gente olhar para trás Nós não vamos chegar No reino de Deus Então Ele falou Ninguém Que lança a mão do arado Quer dizer O missionário explicou Sobre isso uma vez Ele falou que já trabalhou Com a agricultura Aí ele falou Que a pessoa Está segurando o arado Aí O arado Ele vai para frente Aí se a pessoa Olhar para trás Ela fica entortando o arado Então O arado Vai fazendo assim Tem gente aí Que Montou uma empresa Arrumou um emprego Arrumou um namorado Uma namorada Um amigo Está entortando o arado Fica olhando para trás Entortando o arado É Mas Pessoal lá também Está entortando o arado Quer dizer A pessoa vai entortando o arado Quer dizer O que Jesus falou Aqueles que Aqueles que Olham Olha as palavras De Jesus aqui Ele falou Que aquele que lança A mão do arado Tem gente Que está até lançando A mão do arado Está largando o arado Mesmo Está largando Fala Ó É bom falar contigo Porque eu estou largando tudo Eu cansei Está largando a mão do arado Não está nem Entortando o arado Esse aí está largando mesmo Fala Não ó Eu vou largar Eu não quero mais saber Dessas coisas de Deus Eu vou levar minha vida normal Mas eu não quero mais Irmãos Está largando a mão do arado A gente tem que conhecer Jesus Pessoal Tem muita gente caminhando Mas se você perguntar Se a pessoa está conhecendo Jesus Ela não tem mais conhecido Jesus Tem gente imitando homens Imitando pessoas Porque aprendeu a fazer aquilo Achou bonito E nem se preocupa Se Jesus faria aquilo Se Jesus agiria É daquela maneira Você vê ó O primeiro ponto que nós falamos O discípulo julgou Que tinha alguém falando de Deus Que tinha alguém falando de Jesus Que não estava preparado Ele falou Não vai proibir Deixa Aí nós fomos lá Pra ver quem julga Se torna igual Aquela pessoa Que ela está julgando No coração de Deus Depois nós vimos Que os discípulos Queriam mandar fogo do céu Isso é pra aqueles Que gostam mesmo De resolver no braço Né Tenho tanta pena Quando a pessoa fala Não ó Nós estamos conversando aí Mas também Se você quiser ir lá pra fora Também Mas lá pra fora Fazer o que lá fora Não Porque o negócio é o seguinte Fala ah meu irmão O que você quer fazer Não porque Ou é de um jeito Ou é de outro Essa é a turma do fogo do céu Essa é a turma do fogo Daí Depois se tem alguém do lado Ainda fala Você viu Você viu Não encarou não Comigo é assim Aí tem gente que fala Oh Como é forte Né Forte longe de Deus Né Forte no mundo físico Mas tão fraco No mundo espiritual Um pobre homem Miserável Né Que acha que pode resolver Na força Pobre mulher Que acha que através Da força física Vai resolver alguma coisa Né E os discípulos Queriam fogo Jesus falou Não Eu quero o que Eu não vim pra destruir As almas Eu vim Para salvá-las Né Então Toda semente de destruição Tem que sair Depois Aquela segurança Eu preciso ter segurança Jesus falou Não tem onde reclinar a cabeça Né O filho do homem Não tem E pra terminar Aquele que tem olhado Pra trás Que fica querendo Enterrar os mortos Jesus falou Não deixa Os mortos Enterrar os mortos Vamos pra frente Anunciar o reino de Deus Amém pessoal Vamos conhecer Jesus Vamos ou não vamos Então vamos nos colocar em pé É Eu sou do tempo que A pessoa dava um testemunho Pra glória de Deus Amém pessoal Hoje tem gente Que tá dando testemunho Pra ver que Quem ele era Pra o pessoal ter medo dele Pra ter medo dela Hã Só falar Ah porque Eu não sei o que Porque Eu não sei o que Falar É mas Você não se sentia um idiota Antes Aí eu me senti Então agora morreu Isso aí Né Agora morreu Tem gente que Tem o gosto De dizer que Saia Com algumas pessoas Né Isso é um tempo Que a gente era escravo Né Hoje a gente é de Deus Hoje a gente é de Jesus Aí você fala Pra pessoal Você não se sentia Uma idiota Fazendo isso Ah não era idiota Entende Eu Até que era legal Né Não tem que Nascer de novo Né Aprender com Jesus Né Aprender com Jesus Né Jesus falou Eu não vim pra destruir as almas E aquele fogo do céu Já pensou se Jesus falasse Manda fogo mesmo Aí Ele seria O nosso modelo Quem quer ter Jesus Como modelo aqui Pra você ter Jesus Como modelo As vezes você vai ter que deixar A atitude de homem Que você viu de lado Porque aquela atitude de homem Não foi Né A palavra de Deus Ensina Né O marido Eu fiz um casamento ontem Eu falei O marido tem que amar a esposa Como Jesus amou a igreja Se o marido Não tem amado a esposa Como Jesus amou a igreja Ele não é um modelo de Jesus Ele pode ser um modelo da igreja As vezes até Quando vai falar da igreja Até usa a pessoa Fala Mas ele não ama a esposa dele Como Jesus amou a igreja Né A mulher sabe edificar o lar A tola destrói Né Aquela mulher é que Ela faz tanta coisa Né Mas quando o marido fala com ela Não tem paciência Não quer edificar o lar Né Essa mulher Não tem sido modelo de Jesus Pode ser modelo da mãe Da avó As vezes Ou as vezes até o Por exemplo Tem filhos na fé Me perdoe falar assim O seu pastor Era um valentão Então ele aprendeu assim Que o homem de Deus Tem que ser valentão Que a mulher de Deus Tem que ser valentona Eu graças a Deus Aprendi o evangelho Como missionário E com o pastor Jaime de Amorim Campos Primeiro com o pastor Rogério Quando eu entrei na igreja Eles não me ensinaram Que o homem de Deus Tem que ser valentão Eles me ensinaram Que o homem de Deus Tem que perdoar Assim que é bom Cuidado Pra você não deixar Uma coisa de ódio Entrar E confundir isso Com o evangelho E usando Deus No meio Para com isso aí Começa a falar com Deus Eu quero aprender De Jesus Eu quero aprender De Deus Eu quero que você fale Com ele O que você quer Aprender dele Porque ele está Chamando você Para cear Isso Diga que você Quer aprender dele Ele diz que É manso É humilde Isso Oh Aleluia Isso Vai falando com ele Que hoje Você quer participar Do corpo Do sangue Que hoje Você quer Verdadeiramente Dizer Jesus Eu quero te conhecer Eu preciso Te conhecer Pai É tão bom Quando nós Pegamos A verdade Como ela é Ah pai Aqueles discípulos O senhor permitiu Eles trazerem o problema Para o senhor Para o senhor Mostrar Como o senhor Agiria Para esse homem Que tem sido Violento Essa mulher Que tem sido Violenta E se orgulha Meu Deus Ah pai Ajuda 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 Essa pessoa Ainda que ela Tenha que mudar Ainda que ela Tenha que dizer Jesus Me perdoa Eu quero Eu quero O senhor Essa pessoa Meu Deus Que fica dizendo Que a mão de Deus Vai pesar aqui Que a mão de Deus Vai pesar ali Oh meu Deus Ao invés de levar Uma palavra Para uma família Que está sofrendo A pessoa vai e diz Que Deus fez aquilo Oh pai querido Ajude essas pessoas Pai A te conhecerem De verdade Pai Oh meu irmão Oh meu irmão Saiba que um dos motivos De Jesus ser crucificado É que eles esperavam Um rei com espada Um rei que matava Um rei que fazia E Jesus veio E falou do sermão Da montanha Que somente Os pacificadores É que vão ver É que vão ver O senhor Somente aqueles Que semeiam A paz É que vão ver O senhor Oh pai querido E nós estamos Na sua presença Pai Nós abençoamos Essa santa ceia Pai Que seja uma santa ceia Pra nós Te conhecermos Pai Isso Pode começar a passar A santa ceia Do senhor Vai passando Oh aleluias Cristo já nos preparou O manjar Que nos comprou E agora nos convida A ceia Com celeste A humana Que de graça Deus te dá Vem faminto Vem faminto Tua alma Saciar Vem Venciar Venciar O mestre chama Venciar Oh glória a Deus Mesmo hoje Tu Te podes Saciar Todos os pães Multiplicou Água Em vinho Transformou Vem faminto Oh Jesus Vem Sear Eis discípulos A voltar Sem os peixes A apanhar Mas Jesus Os manda Outra vez Partir Ao tornar A praia Então Venha o fogo Peixe Pão É Jesus Que os Convida Sem a vir Venciar 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 O mestre Chama Venciar Mesmo Hoje Tu Te podes Socear Todos os pães Contos pães Multiplicou Água Em vinho Transformou Venciar 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 Breve Cristo Vai descer Breve Cristo Vai descer E a noiva Receber Seu lugar Seu lugar Ao lado Do Senhor Jesus Quem a fome Suportou E a sede Já passou Lá no céu Irá Cear Em Santa Luz Venciar Venciar O mestre Chama Venciar Mesmo Hoje Tu Te podes Socear Todos os pães Contos pães Multiplicou Água Em vinho Transformou Vem Tome Tu É Jesus Venciar Oh Pai Nós queremos Seguir ao Senhor Nós queremos Meu Deus Ter o Senhor Como modelo Pai Por mais Que Um homem Uma mulher Possa ter sido De uma maneira Mas o Senhor Não nos ensinou A imitar Homens Pai O Senhor Nos ensinou A segui-lo Pai Até essa pessoa Que falaram Que ela era boba Porque ela estava Ficando na sua Palavra Hoje ela está Dizendo Oh Jesus Obrigado Pois veio a minha Resposta Eu quero andar Como o Senhor Andou Eu quero fazer Aquilo que o Senhor Mandou fazer Pai É tão fácil Às vezes Desejar Fogo do céu Mas o Senhor Diz que a vingança Pertence ao Senhor Pai Quantas pessoas Pai Tem usado O Evangelho Que significa As boas Novas Para ameaçar As pessoas Pai E pessoas Tem vindo Até o Senhor Com medo Não é isso Não é isso que o Senhor Quer Pai O Senhor Quer que as pessoas Venham até o Senhor Pai Ah com o coração Aperto Para se arrepender Dos pecados E te amar De verdade E na noite Que o Senhor Foi traído O Senhor Tomou o pão Apresente o pão Agora a Deus E o Senhor Disse Este é o meu corpo E o Senhor Diz que todas As vezes Que nós Participássemos Ah Nós iríamos Pai Lembrar Da obra Do Calvário Isso Não fique dizendo Que as pessoas Vão sofrer Não Você lembre Da obra Do Calvário E diga que Ele já sofreu Por nós Oh Ele já sofreu Irmão Você não precisa Sofrer mais não Ele já sofreu Meu irmão Você não precisa Sofrer mais não Segure firme Nele Pois ele disse Vinde a mim Vós que está Estás cansados E eu vos Aliviarei Diga Senhor Jesus Eu quero O teu corpo No meu corpo A tua vida Na minha vida Como ao pão Agora Semelhantemente O Senhor Tomou o cálice Pai Por causa Desse cálice Nós estamos Debaixo De uma nova Aliança Pai Por causa Desse cálice Nós estamos Em pé Aqui Pai Porque se Estivéssemos Debaixo Da lei Nenhum De nós Estaria Em pé Pai Mas por causa Da sua Graça Senhor Que nós Estamos Aqui Por causa E agora Estão 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 Levando E a todos Aliança Isso Vem me encher o Espírito de Deus Pra estar bem junto a ti Te conhecer Me encher com teu poder Levante as suas mãos Isso Ele já libertou você Foi com o sangue dele Você é livre, meu irmão Desde que os mortos enterrem os mortos Você é livre Coloque a mão no arado e siga em frente agora Não lance mão desse arado, não Oh, queira Queira dessa palavra Queira beber desta fonte Dessa palavra Que só o Senhor pode salvar Oh, aleluia Oh, aleluia Glória, Senhor Oh, Jesus Beber da tua fonte Eu vi me saciar, Senhor Nas águas cristalinas Me inundar com teu amor Me esvaziei de mim Do meu eu Vem me encher Vem me encher Espírito de Deus Pra estar bem junto a ti Te conhecer Me encher Me encher com teu poder Me encher com teu poder Me esvaziei de mim Do meu eu Vem me encher Espírito de Deus Pra estar bem junto a ti Te conhecer Me encher com teu poder Vamos aplaudir o Senhor Jesus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus